Tava tudo bem Dizia que do amor que a gente tinha não havia mais ninguém E quis dali pra frente a liberdade tão sonhada Se todo sentimento se perdeu, se aquele amor eterno se acabou Pois parabéns, você tá livre agora pra viver o que sonhou Fica tudo bem, não me deve nada Vai sentir a falta desse teu gaúcho toda madrugada Fica tudo bem, segue pra balada Vai beijar na boca nesse escola fina e não vai sentir nada Fica tudo bem, não me deve nada Vai sentir a falta desse teu gaúcho toda madrugada Fica tudo bem, segue pra balada Vai beijar na boca nesse escola fina e não vai sentir nada Vai na fé meu bem Tava tudo bem Eu ser pião de profissão pra ela tava tudo bem Na rede a luz da lua apaixonada ela chorava e eu também E de manhã chamava minha prenda namorada Tava tudo bem Até que os beijos dela escureceram afastando bem Dizia que o amor que a gente tinha não havia mais ninguém E quis dali pra frente a liberdade tão sonhada Se todo sentimento se perdeu, se aquele amor eterno se acabou Pois parabéns, você tá livre agora pra viver o que sonhou Fica tudo bem Fica tudo bem, não me deve nada Vai sentir a falta desse teu gaúcho toda madrugada Fica tudo bem, segue pra balada Vai beijar na boca nesse escola fina e não vai sentir nada Fica tudo bem, não me deve nada Vai sentir a falta desse teu gaúcho toda madrugada Fica tudo bem, segue pra balada Vai beijar na boca nesse escola fina e não vai sentir nada Fica tudo bem, não me deve nada Vai sentir a falta desse teu gaúcho toda madrugada Fica tudo bem, segue pra balada Vai beijar na boca nesse escola fina e não vai sentir nada Vai na fé, meu bem Tava tudo bem É que tem que botar o pé Tem que engastar o pé, escuta! Tá, não vai sentir de moto, não é caro, escuta ver volta Pode te ver ou não a guerra? Deixa de단ar devagar e então vai refletir Vai, vai... E tu quer beijo toda hora? Um beijo gordo! Peça uma coisa mesmo que vai se empagar ou esconder dentro... Bolsonaro perdeu! Bruno! Bruno entrou de novo! Tá beijando a boca, deixa escola fina e não vai sentir nada... Vai na fé, meu bem! Tava tudo bem!